Eu me embolei lá com a ex-noiva do Fernando José. O quê? A cretina foi à barraca de flores só pra me dizer que eu tinha que esquecer dele. Me insultou. E acabou me dando um tapa sem nenhuma razão. E você fez o quê com ela? É uma selvagem sem classe. Ela me bateu. Não vai ser fácil acabar com ela. Aconteceu alguma coisa? Ele não quer ouvir nada. Ele quer... quer sair do país. Eu vim te propor um trato. Estou disposta a aceitar a Rosalinda. Já escolheu a data do casamento, meu amor? Ao lado desse jovem, a Rosalinda não vai ser feliz nunca. Vamos nos casar. Vamos nos casar bem rápido e vamos ser muito felizes. Não, Fernando, não dá. Não. Eu tenho medo de que a minha vida seja um inferno do seu lado. Me esquece, tá? Não. Não, espera. Não tome nenhuma decisão ainda. Vou encontrar uma maneira dela se reconciliar com você. Estou segura de que vão ser muito felizes. Você viu a mulher que esteve aqui com a Rosalinda? Sim, é a mãe do noivo dela. Veio convencê-la para que voltasse com ele. Se soubesse quem é, Xavier. Por isso é que eu digo que a Rosalinda e o noivo não podem se casar. Não poderão ser felizes nunca. Quem é? Quem é? A viúva de José Fernando Altamirano. O homem que me fez ficar 20 anos na cadeia. Sua mãe tem uma surpresa. Desça. Vai gostar. Olha quem eu trouxe, Fernando José. Rosalinda. 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 Fernando, que saudade. Meu amor. Meu amor. Vou deixá-los a sós. Estarei no meu quarto. Eu te amo. Quer dizer que, então... O noivo da Rosalinda é filho dela, Xavier. O filho daquele homem. Meu Deus. Compreende agora porque me empenho para que terminem essa relação. Eles não podem ficar juntos, Xavier. Esse amor está condenado. Quando você soube? Quando o vi nessa casa, eu fiquei desconfiada. Sua voz... Eu o ouvia me condenando e lembrava da vez que foi ao escritório na cadeia. Depois, Rosalinda me disse o nome. E eu não tive dúvida. O filho do homem que me levou a ficar presa por 20 anos... É o noivo da minha... Da... Da Rosalinda. É a ele que ama com toda a sua alma. Por quê, meu Deus? Por que tinha que ser assim? Por quê? Nossa Senhora. Se beijarão na sua frente sem o menor recato. Estão como dois pombinhos. Estão felicíssimos. Deixa, Berta. Deixa que desfrutem. Mas a senhora cedeu de verdade. Achei o fim que tenha ido nessa vila para trazê-la com a senhora. Jamais pensei que fosse fraquejar. Tive que dar esse passo para evitar males maiores, Berta. Quer dizer que... Espero que aconteça uma coisa. Uma coisa grande... Que destrua esse maldito romance do meu filho com essa morta de fome. Casa da família Altamirano. Um momento. Telefone para a senhora. Quem é, Berta? Úrsula. E eu que pensava que tinha te perdido para sempre. Sua mãe disse que eu posso te fazer muito feliz. Imensamente feliz, minha vida. Eu sou... Ainda há pouco me sentia o ser mais infeliz da Terra. Não, não. Está bem louco, está maluco. Mas um pouco faria um festão. E acha pouco estar de novo com você? Não, mas claro que não. Eu também queria comemorar e gritar, gritar. Bom. Já somos noivos de novo. E chega de brigas. Não aceito que volte a me tirar do seu lado nunca mais, Rosalinda. Foi claro? Muito claro. Eu lamento, mas não posso ir. É necessário, senhora. Mas você não entende. Está surda, Úrsula. É necessário que eu e a senhora conversemos, Dona Valéria. É muito importante. Aliás, eu advirto que se não vier, eu terei que me apresentar em sua casa. Não me apareça por aqui, porque vai ser pior. Já disse que sábado eu vou. Tem que ser antes, senhora. Vai ser no sábado e pronto. Ele não a reconheceu quando esteve aqui? Não. Eu não deixei que visse a minha cara no escritório da diretora. O que vai acontecer quando descobrirem quem sou? Mas a Rosalinda não pode sofrer pelas consequências de seus atos, Soledade. Ela não tem culpa por você ter matado esse homem. E afinal, você é só tia dela. Me odeiam demais. Ele e a mãe. É um ódio terrível e cego que sentem por mim. E farão a Rosalinda vítima desse ódio. Só porque... É minha sobrinha. Porque levam meu sangue. Ela vive numa casa de vila. No meio daquela gente, sem ira nem beira. Já pode imaginar. Acho que os poucos minutos que estive lá ontem foram os mais desagradáveis que já passei em minha vida. Se você não desejava aceitar essa garota... Para que foi lá, Valéria? Não quero que meu filho me abandone. E a única maneira de evitar... Era fazendo com que ela voltasse para ele. Isso é manipulação. O que pensa fazer com ela depois? Eu estou tão feliz que você tenha voltado com o seu noivo, mana. Eu estou tão feliz que nem sei. A tia Marta que não vai gostar. Lembra que ela te aconselhou a terminar? Ai... Esquece isso. Bom dia. Bom dia, pai. Tudo bem, pai? Estou morrendo de sono. Vou dormir. E não fiquem falando alto, senão eu não consigo. É melhor dormir no meu quarto, filho. Lá é mais aconchegante. Valeu. Ah, sabe, pai... Hoje à noite eu não vou com você, Aguari, Bode... Porque lá eu não consigo trabalho. Amanhã eu levanto cedo e vou procurar em outro lugar. Está bem, filho. Vem cá. Senta aqui, pai. Anda. Aguari eu trago o seu café. Não, Rosalinda. Agora não. Eu quero conversar com você. Mas conversar sobre o quê, pai? Vou te pedir uma coisa. E não me pergunte o porquê. Eu quero que termine definitivamente com o seu noivo. Mas por que quer que eu termine com o Fernando, pai? Te pedi que não me perguntasse. Como? Não vou perguntar? O que que houve? Nada. Simplesmente não estou de acordo com esse noivado. Mas tem que haver uma razão, pai. Não é suficiente que eu diga que quero assim? Não, papai. Não, papai. Não é suficiente. Você vai ver o que faço com ela mais adiante, Alfredo. É cruel usar assim uma pessoa. Você vai ficar do lado dela e contra mim? Deixe que sejam felizes. Tolero agora porque não tenho mais remédio. Mas ela não imagina o que a espera. Cumpra seu trato. E permita que Fernando seja feliz com Rosalinda. Ele a adora, Valéria. Eu sei. Infelizmente. É só fazer um pequeno esforço. Vai gostar dela como se fosse uma filha. Ela é uma dessas pessoas que são muito fáceis de se gostar. Por acaso a conhece tão bem assim? Eu simpatizei com ela. Me causou muito boa impressão no dia que a conheci. Fiquei muito comovido vê-la junto do Fernando. Tão apaixonada. Tão feliz. Você é sempre tão sentimental. Quero que Fernando José possa ter tudo o que eu nunca tive. Uma casa própria. Uma companheira muito amada. Filhos. Me dói tanto a minha solidão. Minha vida vazia. E pensar que hoje... Eu poderia ter uma filha... Como Rosalinda. Você nunca nos obrigou a fazer as coisas, pai. Para querer obrigar, tem que ter uma razão muito forte. E quero que me diga qual é. Ele é rico e você é pobre. Isso não importa para o Fernando, tá? A mãe dele não te aceita. Agora sim. Por isso ela veio. Para conversar comigo. Ela mesma me pediu que eu voltasse para o Fernando. Somos mais felizes que nunca nós vamos nos casar. Não pode se casar com ele. Eu posso sim me casar com ele. É para o seu bem. Se casar com ele, vai sofrer. Ele nunca vai me enganar. Eu não vou terminar com ele, papai. Ele vai te deixar um dia. Ele me quer. Me quer. Eu estou segura, pai. Eu estou te poupando apenas, Rosalinda. Termine com ele. Me obedeça. Agora vai ser duro, mas com o tempo vai se esquecer dele. E vai me agradecer. Sabe quem é a culpada disso tudo? A tia Marta. Quem é? Sou eu, tia. Posso entrar? O que é isso, tia Marta? São umas lembranças. Umas bobagens que eu guardo. Nem sei porquê. Eu fui me metendo nessa caixinha e... Agora me dá pena jogar fora. O que foi? Tia, papai acaba de exigir que eu termine com o meu noivo. Você sabe o porquê? Eu... Eu perguntei que motivos tinha e ele não quis me dizer. Eu pensei que talvez você soubesse, tia. Não, não sei nada, Rosalinda, não. Tia Marta. Tia Marta, eu te peço, tia, por favor, que convença o meu pai para que não me obrigue a terminar com o meu noivo. Graças a Deus, tudo que podia separar a gente desapareceu voando. É que para mim terminar com o Fernando José é como morrer aos pouquinhos, sabe, tia? Eu ia acabar quando eu achava que não podia dar certo. Mas é que agora... Agora ninguém, ninguém, ninguém pode ser contra o fato da gente ser feliz, tia. Eu espero encontrar em você uma amiga, tia Marta. Quero muito mais. Uma mãe. Não alguém que... Que queira arrancar minha felicidade. Pensei que não estivesse aqui, senhor. Eu não quis ir ao escritório. Esses dias têm andado muito abatido, muito triste. Está com algum problema? Tenho sim um só. Viver. Viver carece de sentido quando não se tem por quem viver. O senhor está sem incentivo. O senhor está sem incentivo. O senhor está sem incentivo. O senhor deveria se casar. O que é isso? Já é muito tarde para começar. Nunca é tarde. Alfredo. Eu, como senhor, sou uma alma solitária. E ainda não perdi a esperança de encontrar alguém que me queira e... a quem eu queira. E a Rosalinda? Foi trabalhar. Lúcia... Eu quero que saiba que se eu aconselhei a Rosalinda a terminar com o noivo... É porque precinto que não vão ser felizes. São tão diferentes. Não sou contra por outro motivo. Eles já se acertaram. E se não vão ser felizes, deixa que eles descubram juntos. Lembre que ninguém pode mudar o destino de ninguém, tia. Oi, Aníbal. Tudo bem? Entra. Olha, deixa eu te apresentar a tia Marta. Ela chegou a pouco tempo de viagem. Esse é o Aníbal, tia. Companheiro de trabalho da minha irmã Vera e namorado dela. Muito prazer, rapaz. O prazer é meu, senhora. Lúcia, passei aqui para saber se tem alguma outra notícia de Vera. Quer que eu vá lá? Se me autorizar, me apresento na cadeia e tento averiguar o que puder. Fernando José não pôde descobrir nada. Talvez se tratando de uma mulher seja diferente. Eu gostaria de poder ajudá-la. Posso ir lá pedindo para falar com Soledade Romero, fingindo ignorar que ela já não está lá. E depois peço para falar com uma amiga. O que a senhora acha? Não vai custar nada eu tentar, senhora. Vou ligar para o Fernando José para ver o que ele acha. Tá, Sarita, pode passar. Alô? Fernando José, quero perguntar uma coisa para você. Pergunta, mãe. Berta teve a ideia de ir à cadeia. E se fazer passar por amiga de Soledade Romero, vai tentar descobrir seu paradeiro com a amiga que você conversou? Como se chama? Clara. O que acha da ideia? Não vai conseguir nada. Vai se quer tentar. Você aceita um cafezinho? Sim, por favor. Então a senhora nunca tinha visto seus sobrinhos? Não, Aníbal, nunca. A Vera ainda não conhece. Não? É mesmo? Eu cheguei depois que ela já tinha ido viajar. Vera é muito bonita. Bom, Rosalinda e a Lúcia também são muito bonitas. Sim, sim, muito. Mas espera para conhecer a Vera. A beleza da Vera é mais impressionante, mais chamativa. É uma dessas mulheres que, onde quer que vão, chamam a atenção. Tem um belo cabelo, os olhos escuros e grandes, o porte, a figura. É encantadora. Tem uma personalidade fora de série. É fascinante. Uma mulher que nasceu para ser amada com loucura. E aí me deu um tapa na cara que quase me quebrou o pescoço. Mas eu não fiquei de braços cruzados. Bati nela também. Depois veio para cima de mim e a gente começou a se bater como loucas, até que não sei quem nos separou. Acho... Acho que ela achou que eu ia ficar parada. Vou falar com a Pamela e reclamar disso. Não, deixa para lá. Eu não acho que volte. Ela foi embora como um cachorro com rabinho entre as pernas. Quando a gente se conheceu, você não disse que tinha uma noiva, né? Outra mentirinha sua, né? Meu amor. Meu amor. Eu terminei com a Pamela antes de te conhecer. A única mulher, a única que manda nos meus sentimentos é você. Ninguém além de você. Não, tá. Espera, sério. Não brinca assim. Assim, não. Sem dúvida que não. Você é a mulher da minha vida, Rosalinda. E será para sempre. Mas... É que tem um problema. Tem uma coisa que eu... não sei como dizer. Olá. É seda? É, sim, senhora. Soledade! Então, diz o que é. Qual é o problema? É que... meu pai... me disse que à força eu tenho que terminar com você. Boa tarde. Com quem gostaria de falar? Desculpe. Vim pedir o favor de me deixar visitar a Soledade Romero. Por que o seu pai quer que termine comigo? Isso eu não sei dizer, meu amor. Ele não quis me falar. Mas o que ele pode ter contra mim agora? Eu não sei de nada. Eu disse que eu estava muito segura, segura do seu amor. Mas ele fala e fala e fala que eu não vou ser feliz com você, que eu... que é melhor a gente se separar logo. Não se preocupe, minha vida. Eu vou falar com ele e tudo vai se arrumar. Ai. Tá? Meu Deus. Te encontrei. Meu Deus, é um milagre. Eu te encontrei. Paulina decide enfrentar o problema. Como estão? Esperando. Esperando o quê? Que a polícia venha me buscar. O que não demora para acontecer. Viemos prender a senhora. E eu estou disposta a terminar com isso. E na delegacia, a situação se complica. Achamos que a senhora Bratio foi sua vítima. Minha vítima? O que está dizendo? A usurpadora. Nesta quarta, quatro e quinze da tarde, no SBT.